Desde o início da crise, que a nossa profissão atravessa uma crise bastante complexa. A crise económica paralisou a construção civil e já há quase 10 anos nós temos ainda mais dificuldades do que tínhamos a ter. Para conseguirmos exercer com uma certa normalidade a profissão de arquiteto, é preciso esclarecer e discutir uma série de temas que nos têm estado um pouco a piar. Nós temos que interagir com a sociedade, pressupondo que a arquitetura deve ser para todos. Para todos, não só para os arquitetos que a vão materializar, mas também para todas as pessoas que podem desfrutar da arquitetura e utilizá-la. Eu penso que a noção de que a arquitetura é uma possibilidade extremamente positiva para a sociedade, talvez esteja mais longínqua do que há 30 anos. quando eu comecei a trabalhar, temos que lutar por esta relação positiva e de interação entre nós arquitetos e a sociedade. Por estas razões eu apoio o Rui Alexandre e espero que todos votem nele.